Sheldra, vamos até Picos? Porque lá em Picos, o Hospital Regional de Chilo Luz está ampliando a complexidade das cirurgias de traumas ortopédicos e passa a ofertar agora novos procedimentos. A gente vai conversar nesse instante com a Iaquely Souza, que já está lá em Picos e eu quero saber dela quais são esses procedimentos. Boa tarde, Iaquely. Boa tarde, Bia. Isso mesmo. A Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, CESAPI, ampliou as cirurgias de alta complexidade. Agora a unidade aqui de Picos volta a ofertar cirurgias trauma ortopédicos, cirurgias de fratura no fêmur e no joelho. Agora os pacientes que aguardam nessa fila poderão fazer esse tipo de procedimento aqui na unidade do Hospital Justino Luiz em Picos. A expectativa é que com a volta dessa oferta haja um desafogamento do número de pacientes que aguardam nessa fila. Nós conversamos com o ortopedista e coordenador deste programa, o doutor Samuel Martins, e ele fala que desde o início desse programa houve uma redução de 49% na fila desses pacientes que esperam para passar por esse tipo de procedimento. E que esse mesmo procedimento vai começar a ser ofertado em Bom Jesus. Bom Jesus, então, desafogará os 20 municípios também ali da Chapada das Mangambeiras. Então vai haver esse desafogamento tanto aqui no território do Vale do Rio Guaribas, quanto ali na Chapada das Mangambeiras. Agora a gente consegue resolver esse tipo de fratura e dar uma melhor qualidade de atendimento para esses pacientes no próprio Hospital Regional de Picos, ou seja, um aumento da complexidade das cirurgias ortopédicas. Isso é uma política da linha de cuidado de trauma em que a gente vem implementando, aumentando a complexidade e efetividade do tratamento das cirurgias ortopédicas nos hospitais regionais do interior do estado. Pois é, Bion, uma ótima notícia para os pacientes que estão esperando há muito tempo nessa fila, que vão conseguir passar por esses procedimentos aqui em Picos, pois nós sabemos que há uma distância muito grande desses hospitais maiores e Picos fica bem no entrocamento de vários municípios aqui da região. Mais informações, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Iaceli. Perfeitas as informações, de fato, ela lembrou muito bem, né? Picos fica ali num ponto central. Sheldra, vamos conversar rapidinho. Eu lembro que durante a campanha, a última campanha que teve, um assunto que foi bastante discutido foi a necessidade de descentralizar esses serviços médicos, inclusive pelo atual governador Rafael Fonteles. Então, se falava muito, principalmente nos projetos de governo, sobre a necessidade de ter esses tipos de serviços descentralizados, até para desafogar um pouquinho os serviços médicos aqui de Teresina, né? A capital fica altamente sobrecarregada em relação às filas. Exatamente, uma grande conquista para a região, Beatriz, porque quem já viveu nessas regiões, ou então tem parente, sabe o quanto é uma realidade muito dura e que implica diretamente na sobrevivência das pessoas. Porque são emergências, são questões de saúde que acabam sendo de vida ou morte. A gente tem hoje, claro, o SAMU Aéreo também, que é uma iniciativa que, sem dúvidas, veio para ficar aqui no Estado, mas ainda existe uma necessidade muito grande nessas cidades dessa descentralização, de um fortalecimento maior, também de profissionais, que a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande de ter médicos nessas regiões. Então, todas essas iniciativas foram sentidas lá na campanha e são, inclusive, temas, são pauta dessa pré-campanha para a Prefeitura de Teresina em 2024. É algo que os gestores aqui da cidade sempre pontuam. Com certeza, ainda mais com toda essa discussão, o Sheldon, envolvendo a Fundação Municipal de Saúde. Agora a gente já está regionalizando um pouco esse problema, trazendo aqui para o contexto da capital. Eu não tenho dúvida de que os candidatos vão bater bastante nessa tecla e a equipe da outra pessoa que está em busca da sua reeleição tem que saber como se defender e trabalhar bem o discurso em relação a isso.